Volta a chave Consegue Vai, dá partida Eu sei, tá soltando rápido Não quebra a mola, Rosana Sempre, isso, mantém a aceleração Rosana já é habilitada Marcha, ela é no carro dela Tá de segunda, bota mais uma Isso Então, livre de pedais Só você antecipar o problema à frente Dá pra ir devagarinho Isso aí Dá pra ir, dá pra ir Pode ir Ele vai parar, freia Embreagem Vambora, primeira Ele andou naquele esquema Que a gente treinou ali Tu vai tirar o pé do freio, subir o giro do motor Vem e soltou na embreagem, vamos Tira o pé do freio e acelera Isso, trabalha a embreagem Desenvolve Segunda Curtinha Vem soltando Acelera um pouquinho Terceira Ótimo Isso Pra quem tá, assim, aprendendo a habilitar a dirigir, né? No trânsito É só você antecipar Lá tem um caminhão Certo E olha Pode ir que dá Quando passar por ele, ó Vem Isso Vai embora Mantenha a aceleração Aqui Exatamente isso Vai lá Olha lá na frente Se você ficar na tua faixa Não dá problema nenhum O problema mesmo é quando a pessoa fica fora da faixa Que aí o que acontecer lá A culpa é tua Agora você estando na tua faixa Dificilmente vai ser A mãozinha no volante aqui Isso Vai Isso Aí Mantenha a aceleração No teu cantinho Seta Acelera Pra não perder em bala Acelera Pra não perder em bala Isso Inverte seta Sempre acelerando É subida Vambora Isso aí Tira a seta Acelera que ele vai Show Quebra a mola Isso Dá pra ir Vai devagar A tua faixa Não se esprema muito por causa dos outros não Entendeu? Porque numa dessa Você acaba raspando na calçada Subindo a calçada por causa dos outros Não dá pra ir Para Mas nunca force ao ponto de subir calçada não Rosana foi minha aluna Durante o processo de habilitação Comprou aula extra comigo Aprovou Seta pra esquerda Freia um pouquinho Bota a segunda Por isso que eu falo Quebra a mola tem que frear um pouquinho Vem soltando E agora no pós habilitada Ela tá dirigindo pra caramba Não meu anjo Vamos em frente Deixa a seta Tu vai desviar do outro também Pode ir que passa Pode ir Se tu tá vendo a lateral dele Passa Então vambora Tira a seta Vai reto Então assim Agora ela tá fazendo aula de pós habilitada Fez algumas aulas no meu carro Hoje a aula no carro dela Tá dirigindo bem Tem um pouco de medo Mas isso é normal Agora é uma coisa que vai Perdendo aos poucos De acordo com o treinamento Quanto mais ela treinar Mais consequentemente Confiança ela vai ter Ó Nós já saímos ali algumas vezes Tá Seta pra direita Isso Lembra Quando você chegar ali Você vai olhar pra esquerda Se não vier ninguém Não precisa de você parar Não tem ninguém pra atravessar Por acaso vai ter que parar Olha que beleza Embreagem toda Bota uma primeira Tira pra freio Primeira Vamos Não se apavora Acelera e vem soltando Eu sei Tá soltando rápido Ai meu Deus Calma Primeiro estágio É isso Vai Dá partida Sim Acelera um pouquinho Foi Bota a primeira Tira o pé do freio Acelera Calma Deixa ele passar Vai Segura Segura Vai empurrando agora Vai empurrando Vem soltando a embreagem Isso Acelera mais Segunda Bora Segunda garota Olha lá Vambora Isso Pode ir Não se para não Pode ir Confia Confia em mim Pode ir Só vai devagar Vai devagar Freia 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 Vai Vambora Isso Depois desse Acelera Terceira Bora Ficar apavorado Vai ser aí mesmo que a pessoa desse carro morrer várias vezes Porque fica nervoso aí Começa a cometer um erro atrás do outro Só faixa Vamos botar a quarta Vamos Vamos botar a quarta Isso Inclusive convido você a seguir a gente nas minhas outras redes sociais Como Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii Todas elas Para mais conteúdo Por exemplo no Instagram Tem muito rio ali com conteúdo curto, rápido Muito bom Freia Lá na frente Olha o que está acontecendo Isso Embreagem Embreagem toda Um pouquinho mais à frente Show Bota a primeirinha Bota uma primeira garota Isso Tira o pé do freio e vem soltando a embreagem Ah, tocando no acelerador Sempre tocando no acelerador Esse carro aqui ele precisa de giro Assim Isso Seta para a direita Aqui você vai dobrar a direita Fica aqui Fica assim já inclusive Dá até para soltar um pedacinho da embreagem Pouca coisa Não muito Na hora que se não abrir Você vai tocar no acelerador Já está em primeiro Já Aqui você pode até olhar para a marcha Só para garantir Se você quiser Aí quando se não abrir Você vai tocar no acelerador Para subir o giro Fazer aquele controle de pedaço E vem soltando a embreagem Esse carro está no GNV E no GNV Ele tem maior chance De deixar Realmente o carro morrer Porque a potência é menor Está com o ar ligado É 1.0 Não está pesado não A gente é tudo magrinho Vamos Acelera Ué Volta a chave Consegue Vai dar partida Será que é que é Não posso soltar muito entre ela Dá partida Está faltando aceleração Isso Foi Volta a chave Primeiro estágio Acelera Está bom Acelera mais Agora vem na embreagem Devagar Está acelerando muito Acelera um pouco Só Acelera um pouco Não se preocupa com os outros É isso Fica assim Vai dobrar direito Se eleva gradativamente E a embreagem solta um pouco Um pouquinho Foi o exercício que ela está É o exercício que ela está fazendo Segunda Solta Três Larga tudo Ah meu problema é esse Para aqui Freia Embreagem Você ainda está insegura Pode parar aqui Presta ação Bota primeiro Está nervosa Não estou nervosa Não estou nervosa Porque eu estou do teu lado Se eu estivesse lado Eu já estava Saindo do carro Doido Você vai tocar no acelera Igual nós fizemos Tira o pé do freio Esse carro Escuta o que eu vou te falar Presta atenção Esse carro Ele tem pouca aceleração Tá E está no GNV Com o ar ligado Então ele fica Propício a morrer Por qualquer motivo Para você corrigir isso Você tem que subir O giro do motor Para subir o giro do motor Tem que tocar no acelerador Você deixou o carro Morrer duas vezes Ninguém buzinou Ninguém brigou Ninguém xingou Ninguém nada Relaxa E mesmo que tivesse feito Também dane-se Vamos fazer aqui Você vai sair com esse carro Num momento Numa situação mais dinâmica Vai botar ele para andar Mais rápido Vamos lá Tira o pé do freio Toca no acelerador Já está de primeira Vai Não vem ninguém Toca no acelerador Primeiro no acelerador Aí depois vem na embreagem Ó É isso Acelera mesmo Segunda Vai embreagem Segunda Solta e acelera Vem soltando e acelerando Isso Beleza Nós vamos parar ali na frente de novo Seta para a direita Olha para a direita aqui Olha para a frente Isso Vamos parar aqui Mais a frente Sai de novo Bora Se só soltar a embreagem Ele vai morrer de novo Você tem que subir o giro Isso Agora vem na embreagem Com o tempo você pega o timing Mas o exercício é esse Vem soltando É isso Segunda Para de acelerar Para e faz de novo Isso Só praticando Tem que praticar 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 Esquece os outros Se concentra aqui Fecha o vidro Fecha o vidrinho aqui Como é que fecha isso Não é ali Se concentra aqui Esquece os outros Vamos Toca no acelerador Vem soltando a embreagem Tá bom Muito não Não Tira para o acelerador Não precisa ser tanto Se concentra que você consegue Vamos Sobe o giro Aí Vem na embreagem agora Na embreagem Não Na embreagem Vem nela Vem nela primeiro Primeiro você sobe um pouco Vem no acelerador Aí tá bom Vem na embreagem Embreagem Vem nela Vem nela Escuta a minha voz Vem na embreagem Agora acelera Agora solta Acelera Solta Acelera Aí tu vai compensando Um pé pelo outro Para o carro Vai de novo Acelera primeiro Vem soltando Isso Tem problema Segunda Melhor do que deixar morrer Vai Solta Acelera Isso Bota a certa Para a direita Vai Vai embora Certa para a direita Vamos parar aqui na frente Vai fazer de novo Para Bora Acelera 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 E solta Isso Assim Agora acelera mais Solta mais Acelera mais E acelera Segunda Vai Isso Vambora Só falta mais 78 milhões de vezes Vamos Nada Nada Só treinar aqui Mas tem que treinar firme Entendeu Treinar firme Fazer bastante Mais Bastante Quantas vezes Sei lá Tem gente que aprende isso daqui com 3 vezes Eu falo 3 vezes a pessoa pega Tem gente que leva 3 dias Tem gente que leva um tempo bom mesmo É É Tem 1 ano Tem 3 anos Conheço aluno que levou pelo menos um 3 é sacanagem Mas um já levou Depois de 1 ano que aprendeu Agora não deixo mais os carros morrer Até com a barba branca e tudo O teu não morro né É porque Esse carro aqui em específico Ele precisa de mais aceleração Vai O Mobi Aquele meu carro lá do treinamento Ele não precisa de tanta aceleração Entendeu Esse precisa um pouquinho mais Esse carro novo O acelerador dele É acelerador Acelerador eletrônico Sim, sim Aí ele Gravou a aceleração De acordo com a Você tá esperando Ó Vamos parar aqui Então vamos Isso Fria Embreagem E Agora faz de novo Mais uma Como é que faz Olha o painel Tira o pé do freio Vamos Tem uma luzinha acesa É Com os 3 certinhos Tá desembaçador aqui Vamos Acelera Isso Vai lembrar Isso Aí vai Acelera Segunda Muito bom É isso Aí eu nem preciso tirar o pé da Nem preciso tirar o pé da Camota Tudo bem Vai empurrando Tirar o pé da embreagem Não Não precisa Da primeira pra segunda Em algumas ocasiões Não precisa É tão rápido Que mal sai e já pisa de novo Outra atuária Não vem ninguém ali Seta pra dentro Aqui pra direita Não vem ninguém Olha pra frente Isso Fecha Desenvolve Marcha É isso Foi Fech Affiliado Não acabou Aus Tira Tira she Tira 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 E Tira